Rodrigo Mariano já meteu o superchat pra nós, obrigado meu mestre, tu bom dia, fala pra nós, este projeto é o top das galáxias, SoulSex, posição 694, poderia analisar cara, SoulSex, vamos lá né meu irmão, SoulSex, é SoulSex, sei lá o que que é isso, eu já fiz umas análises dela já, é uma corretora meio que descentralizada e centralizada, misturado né, subiu bastante né, tá dando 17% aí de alta, no mês tá dando 747, subiu bem, Market Cap 33 milhões, volume 5, tá dando 15%, FDV 42, 780, deixa eu abrir aqui, deixa eu só fechar umas páginas aqui adicionais, enquanto vai abrindo, deixa eu me ver aqui, ver aqui no Dex Rankings, ver aqui na Solana, como é que tá o mais, que que tá tendo mais movimento, geralmente ele pega os pares né, Baby PopCat, então teve o PopCat, bombou agora o Baby PopCat, então vamos aqui ó, SoulSex, Exchange né, Buy Crypt, Launchpad, Save and Trade Crypto, PopCat, conseguiu pegar um volume, deixa eu ver aqui no DeFi Lama, se apareceu já aqui, acontecendo na moeda, se é só uma alta aleatória, se tem algum volume crescendo mesmo, Market, tá aqui, 0,4 centavos de dólar, tá subindo bastante, Exchange centralizada né, tokens pelo Market Cap, 40 milhões, então isso que eu queria entender, ela é uma Exchange centralizada, só que não entendi velho, que saca, que que é, é como se fosse uma Exchange centralizada da Solana, sabe, Exchange centralizada tem um dono né, tem um cara lá, apesar que Crypto também tem um dono ali, de uma forma geral, não é tão descentralizado, mas a corretora centralizada é um dono mesmo né, é uma empresa ali mesmo registrada, com todos os seus deveres ali, burocráticos, mil, invite friends, get heroes, trade anytime, anywhere, quer começar aí um trade, um trading né, Telegram, Launchpad, suporte, cara, é o seguinte, Rodrigo, eu tenho achado bem bom, é, ativos de, esses ativos de corretora, sabe, eu tenho achado bem bom cara, corretora descentralizada principalmente, pode ser interessante velho, a Solana como tem um volume grande, pode ser que ela tá conseguindo puxar um volume aí pra dentro, sabe, deixa eu ver aqui no, no Twitter deles como é que tá, pode ser que eles tão conseguindo pegar, eu não consegui enxergar ainda onde que tá o volume deles, aqui no DefiLama, aqui no, deixa eu voltar aqui no DexRankings, ver se eu consigo achar alguma coisa aqui deles, só o SEX, não tô achando, só tô achando o, o token, sabe, deixa eu voltar aqui no, no, no Coingeco, Coingeco tem uma parte aqui, corretora descentralizada, só que ela é centralizada né, tem isso, então deixa eu ver aqui, corretoras de cripto, ela é centralizada, sabe que ela vai aparecer aqui, aqui, hashkey, tunics, pionex, cara, eu acho que não vai aparecer aqui porque o volume dela é bem pequeno, saca, deve sim, deve tá crescendo, mas ainda é pequeno em relação a essas grandes né, deixa eu ver aqui no Twitter que eles tão falando, primeira corretora centralizada da Solana, nós estamos confiantes, olha velho, eu acho que pode dar bom tá, acho que pode ser interessante, é um token de uma corretora, a corretora é legal, saca, tokens que tem dado bom, são muitos tokens de corretora, eles tão com 3 mil, com quantos seguidores que? 68, 63.8, deixa eu ver no Lunar Crush aqui, se apareceu alguma coisa dela, Solana, eu acho que esses dias tava aqui né, vocês, quem é, quem vem mais lá de todo dia, viu aqui, hum, aqui ó, ela vem crescendo mesmo, mas eu acho que pode dar bom tá, eu acho que pode dar bom tá, Rodrigo, foi bom quem pegou o movimento inicial aí, mas pode ser bem interessante ainda, tá, no primeiro mês, no primeiro mês foi muito bom, no ano, como é que tá, no ano também, tá, 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 tá menos ruim né, tá menos, então, então, mas aqui, quem pegou aí, nesse mês aí, já deu um lucro sensacional, cara, muito bom, tinha um market cap bem baixo né, bem baixo, market cap, deu muito bom aí, pode ser um case interessante tá, Rodrigo, pode ser, vou até depois dar uma analisada melhor nela aqui, mas parece que pode ser um case interessante tá, cara, tem só que tomar, eu queria ver os números do volume aqui, ver se eu acho, uma aqui, não, só queria ver os números do volume dela, deixa eu ver se eu acho aqui, English, Staking, Launchpad, Trade, se pegasse aqui, era uma boa, viu, mas tá interessante, achei bem interessante, tá.